Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. E vim gravar esse vídeo aqui pra falar com vocês sobre o Play premiado, tá? Se ele realmente funciona, se ele realmente vale a pena, se realmente você vai estar aí ganhando dinheiro, tá? Com ele. Eu vou estar mostrando aqui os meus resultados, quanto eu faturei em apenas duas semanas, tá? E vou te falar se ele serve pra você tanto com uma renda extra ou tanto com uma renda fixa, tá? Eu vou pedir pra você que fique até o final desse vídeo, tá? Que eu não quero que você se frustre, tá? Ou saiu chateado se eu falar alguma coisa aqui que você realmente não goste. Então eu preciso que você fique até o final desse vídeo pra vocês entenderem tudo, tá? Vou pedir desculpa já se eu precisar cortar o vídeo, se eu gaguejar, se eu falar errado, qualquer coisa do tipo, tá? Porque eu não estou muito acostumada aqui com o YouTube, tá bom? Não posso deixar de falar, tá? Que eu preciso passar um alerta extremamente importante pra você sobre o Play premiado, tá? Bom, o Play premiado, ele veio aí numa hora bem complicada assim da minha vida, tá? Onde só meu esposo tava trabalhando. Eu fui demitida na pandemia e a gente tem duas crianças. Então assim, estávamos realmente bem apertado aqui. Eu acho que quem tem criança vai me entender, né? Porque assim, eles pedem, né? As coisas que eu queria, né? A gente não tem como dar, cara. Isso é a pior sensação do mundo. A gente se sente muito mal. Quem é um dos pais aí vai me entender, tá? Então eu tava procurando assim alguma coisa pra trabalhar na internet, né? Porque eu pensei, cara, tanta gente trabalha com a internet, tanta gente mostra resultados. Por que que eu também não vou conseguir, né? E aí eu fui pesquisar, cacei, gente. Eu pesquiso bem a fundo mesmo as coisas, né? Antes de comprar, antes de qualquer coisa. Até uma roupa eu pesquiso bem. E eu achei o Play premiado. Vi muita gente ganhando dinheiro, né? Com o Play premiado. E eu já tinha, né? Visto umas propagandas e tal. Mas, gente, eu confesso que eu fico pé atrás, tá? Eu te entendo se você também tá aí desconfiada. Se você fica com o pé atrás, né? Em relação a essas coisas. Mas eu também fiquei. Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente não pode gastar dinheiro à toa. Enfim. Mas aí depois de muitas pesquisas eu comprei. Resolvi comprar. Eu vi que realmente tava funcionando pra muitas pessoas. E por que não iria funcionar pra mim, né? Então, assim, que eu decidi que eu ia fazer acontecer, né? Então eu fui, peguei o cartão. Parcelei em 10 vezes, gente. Parcelei em 10 vezes. Deu parcela de 10 reais, tá? Então, assim, falei. Cara, 10 reais não vai me fazer falta. Então, se não der certo. Mas tinha que dar certo. Não tinha essa opção de não dar certo. Mas se por acaso, né? Não desse certo. Era só 2 reais que eu tava pagando por mês, né? Aí fui lá. Comecei a testar a primeira semana. E na primeira semana eu achei que ele me pagava pouco, né? Gente, aí eu entendi uma coisa, né? Quanto mais a gente via vídeos, né? As propagandas, né? No caso, os anúncios. Mais a gente ganhava. Aí que eu comecei, né? A pegar mais firme, né? Peguei meu celular. Quando meu esposo tava em casa, pegava o celular dele também. Comecei a deixar os vídeos rodando no meu e no dele. Porque você ganha, né? Você vendo ali as propagandas, os anúncios, tá? E eu vi que ali, gente... Aí quanto mais eu via, mais eu ganhava, tá? E isso, gente. Eu posso te provar, tá? Eu saquei ontem, né? Eu fiz ontem um saque, né? Da plataforma. Vou tá deixando aqui um print, tá? De quanto que eu faturei em duas semanas, gente? Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Esse print aqui... Eu tenho esse print porque eu mandei pro meu esposo ontem, tá? Eu só tenho duas semanas de treinamento do Play premiado. E eu já fiz esse valor. Então, assim, eu tô muito feliz. Gente, esse dinheiro é real, tá? Não é dinheiro digital, não é criptomoeda, nem nada disso. É dinheiro real. Se eu quiser ir lá agora sacar, eu posso, tá? E quando eu fui mostrar pra uma amiga minha, né? Eu falei, cara, faz essa renda. Você não tá trabalhando e tal. Ela ficou questionando. Ah, mas eu tenho que comprar, né? Um treinamento. É... Eu tenho que... Sabe? Eu não posso ver isso de graça. Eu não consigo ter acesso de graça. Gente, não tem como. Lá dentro do treinamento, ele vai te mostrar todo o passo a passo. Como você vai poder estar ganhando o dinheiro, né? É realmente ali... E não tem na internet de graça. Não tem mesmo. Lá eles vão te passar o passo a passo do que você tem que fazer. Clique a clique do que você tem que, sabe, fazer. E super valeu a pena pra mim. Porque esse valor que eu fiz é 45 vezes maior do valor do que eu paguei no curso, né? Que eu tô pagando ainda, né? Paguei nem a primeira parcela ainda do curso. E a parcela bem pequenininha que ficou de 10 reais. Então, pra mim, foi muito à vontade, tá? Como eu disse pra vocês, é tudo passo a passo. Clica a clique. Você não precisa ter experiência com a internet. Não precisa de nada disso. Porque eu não sabia nada desse universo de anúncios, né? Então, assim, lá dentro você vai aprender mexendo a ferramenta. Que a ferramenta, ela é capaz de dar renda, né? Através desses vídeos. Vendo os anúncios, tá? As aulas estão ali, gente. Pra te dar o direcionamento, tá? Tendo aí realmente resultado, tá? Porque assim, gente. Eu vi esses vídeos, né? Do YouTube, filmes. Todo dia. E não ganhava nada, né? Então, eu via de graça. Então, pra mim, agora é muito melhor. Eu ver, consigo ver e ainda consigo estar ganhando dinheiro com isso. E, gente. Se eu, com duas crianças, consigo fazer isso, você também consegue, tá? A vida é corrida. Eu sei. Você que tá trabalhando. Se você quer uma renda extra. Se você quer uma renda fixa. Pra mim, vai virar uma renda fixa. Mas você também pode fazer como renda extra. Eu tô lá lavando uma louça. Tô fazendo um negocinho. Fazendo uma comida. E tô deixando o vídeo rodando, sabe? Eu aproveito vendo vídeos. Os anúncios. E ali vendo os anúncios. E fazendo as minhas coisas, entendeu? E aproveito pra ver os vídeos que eu gosto também. Então, assim. Eu unir o útil ao agradável. Eu acho que vale a pena você tentar. Eu acho que você vale a pena, sim. Enquanto tá aí no mercado. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. A gente ganha em dólar, tá? A gente dólar. E a gente sabe que aqui no Brasil ganhar em dólar é maravilhoso, né? Então, assim. Vale super a pena, tá? Se eu tivesse conhecido esse Play premiado antes. Eu acho que eu estaria, assim, muito bem hoje, né? Porque só depende de mim. Eu tô querendo pegar um outro celular agora, né? Pra poder só deixar rodando os vídeos direto, 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 né? Pra eu conseguir mais renda ainda. Pra eu conseguir mais dinheiro ainda. Eu quero realmente, né? Comprar umas coisas. Mudar de vida. Enfim, gente. Eu acho que todo mundo é capaz. Se você pegar e fazer firme, sabe? Pegar firme mesmo, você também consegue. E, gente. O alerta que eu queria passar pra vocês é o seguinte. Tem muita gente aplicando o golpe. Aconteceu com duas pessoas que eu vi próximas a mim, tá? Que compraram o Play premiado e não receberam. E não receberam acesso, não receberam nada. Gente, quando você compra pelo site oficial, você recebe na hora o acesso no seu e-mail. Quando você compra por cartão de crédito ou por Pix, você recebe na hora o e-mail. Então, assim. O e-mail de acesso pra você acessar o treinamento, né? Então, assim, gente. Cuidado onde vocês compram. Não é simplesmente você acessar lá no Google. Cai em qualquer site. Ou outro site, Mercado Livre, ou LX. Enfim, gente. Ou uma pessoa estranha te vender. Gente, não compra. Vocês podem estar caindo aí num golpe. Olha o cachorro. Não liga não, gente. Pode estar caindo aí num golpe, tá? Ou qualquer coisa do tipo. Você pode estar comprando um produto e você não está recebendo. Não podem roubar os seus dados dos cartões de crédito. Cuidado no Google também, porque tem muito site falso também. Enfim, gente. Pra estar te ajudando, eu vou estar deixando o site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pra você não estar aí caindo nenhum golpe, nem nada do tipo. Porque, cara, se eu estou aqui indicando, é porque o negócio é realmente bom. Eu mostrei meu resultado pra vocês. Então, assim, não quero ninguém caindo em golpe, nem nada do tipo. Porque o site oficial é esse que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.